Quando o diabo continua pedindo para você olhar para o passado, existe algo no futuro que ele não quer que você veja. Não permita que ninguém te leve de volta a lugares onde Deus já te tirou. Faça as pazes com a sua história, mas pare de revirar o lixo. Quando o diabo continua pedindo para você olhar para o passado, existe algo no futuro que ele não quer que você veja. Não permita que ninguém te leve de volta a lugares onde Deus já te tirou. Faça as pazes com a sua história, mas pare de revirar o lixo.